Ser Cristão Ser Cristão é antecipar o paraíso Ser Cristão é ajudar o seu irmão Ser paciente e ter bom coração Ser Cristão é perdoar o traidor Ser Cristão é jamais guardar rancor Ser Cristão é tudo isto e muito mais É andar com Deus e não olhar atrás Ser Cristão é ser discípulo do Senhor Seguir os seus passos por onde ele for Ser Cristão é ter nascido de novo É ter comunhão com Deus e seu santo povo Ser Cristão é sempre dar um bom exemplo Ser Cristão é ter no corpo um santo templo Ser Cristão é não temer ante o perigo Com coragem enfrentar o inimigo Ser Cristão é alistar-se para a guerra É ter o céu quando deixar a terra Ser Cristão é tudo isto e muito mais É andar com Deus e não olhar atrás Ser Cristão é ser discípulo do Senhor Seguir os seus passos por onde ele for Ser Cristão é tudo isto e muito mais É andar com Deus e não olhar atrás Ser Cristão é ser discípulo do Senhor Seguir os seus passos por onde ele for Seguir os seus passos por onde ele for Seguir os seus passos por onde ele for